Que eu disse, a história não mente por engano, hoje a praça está cheia como prova que quem tanto orgulhou Cacimba Nova e deu nome ao sertão pernambucano, não tem outro igual rogaciano, mas não tive o prazer de conhecê-lo. Através do meu verso faço apelo, porque sei que da terra eu vou partir, se eu entrar lá no céu Deus permitir, nem que seja um minuto eu quero vê-lo.